Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Albino Cheschi Jr. E essa é a videoaula de sequência da unidade de autoestudo 2, no qual a gente está falando um pouquinho sobre softwares aplicativos, editor de texto, planilhas e apresentação. Na aula anterior eu falei um pouco sobre o editor de planilhas, mas nessa eu vou estar falando um pouco sobre o editor de texto, conversando um pouquinho com vocês sobre a nossa atividade aqui, o envio do arquivo 2, que é a atividade do editor de texto. Então vamos fazer assim, eu vou colocar, dividir a tela aqui, do lado esquerdo vai ficar o enunciado da atividade, e aqui do lado direito a gente vai montando a atividade. E nesse caso eu estou usando o Word 2016, as versões anteriores, a partir de 2010, é bem parecida, então eu espero estar ajudando vocês de alguma forma. Vamos ver a atividade. Primeiro, crie um arquivo em branco no processador de texto da sua escolha, Word Writer, com o nome e tarefa informática. Estou usando o Word, está aqui, meu arquivo em branco. Formate as margens assim, superior a 3 cm, esquerda a 3 cm, inferior a 2 cm, direita a 2 cm. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Estou com o meu documento aberto. Eu vou clicar aqui em Layout, e ele vai me aparecer as opções de Layout, que eu posso deixar em Paisagem, Retrato, colocar Número de Linha, colocar em 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, colocar Quebra de Página, bastante coisa nessa abinha aqui do Layout. Mas eu quero só mudar as margens, então eu vou vir aqui em Margins, ele vai me dar algumas opções baseadas no que eu uso normalmente. Neste caso, eu vou clicar em Margins Personalizadas, e ele vai deixar eu editar aqui, superior a 3 cm, inferior a 2 cm, esquerda a 3 cm, direita a 2 cm, padrão a BNT. É isso que ele me pediu aí. Beleza, ele já setou essa margem, vamos para a sequência. Na primeira linha da página, digite o seguinte cabeçalho em Caixa Alta. Caixa Alta quer dizer o quê? Totalmente em maiúsculo. Então eu vou copiar esse cabeçalho aqui, e eu vou colar, lembrem daquela ideia da formatação, aqui funciona da mesma forma, e eu vou colar aqui. Eu quero deixar tudo em Caixa Alta. No Word eu tenho uma ferramenta aqui, maiúsculas e minúsculas. Se eu clicar aqui, ele me dá a opção de colocar a primeira letra da frase em maiúscula, tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, colocar cada palavra em maiúsculo, cada primeira letra de cada palavra fica em maiúsculo, e alternar maiúsculos e minúsculos. Neste caso, eu quero tudo em Caixa Alta, tudo em maiúsculo. Então está aqui, tudo em maiúsculo. Vou colocar o nosso aluno, nome do fulano, nome do fulano. Beleza. Aí ele manda aplicar negrito, então já está com negrito aqui, ok. E alinha a esquerda da página. O alinhamento está aqui, então eu tenho a opção alinhar a esquerda, centralizar, alinhar a direita, e justificar. Neste caso, a gente quer alinhar a esquerda. Beleza. O item 4 também está feito. Duas linhas abaixo, digite o título tarefa, processador de texto e planilha. Então, duas linhas abaixo. Uma, duas. Eu vou colar aqui o nosso título da tarefa. E tarefa, processador de texto e planilha. Beleza. Seis. Aplique negrito e sublinhado ao título e centralize-o na página. Então, vamos selecionar nosso título. Aplique negrito. Apliquei. Sublinhado. E centralize na página. Então, vou usar o centralizar aqui na página. Está feito também. Duas linhas abaixo, os itens 7. Duas linhas abaixo do título, digite o texto abaixo. Vou copiar esse texto aqui. Duas linhas abaixo. Uma, duas. Está aqui. Vamos colar esse texto aqui. Opa. Ficou com a formatação. Eu não quero que fique nada. Vou deixar sem formatação nenhuma por enquanto. Então, está bom. Copio o parágrafo, item 8. Copio o parágrafo anterior e colho oito vezes, deixando apenas uma linha em branco após cada um. Então, o único que eu faço é isso. Oito vezes. Então, vamos lá. Uma linha em branco. Está aqui a linha em branco. Linha em branco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Está lá. Fizemos isso oito vezes. Aplique fonte Times New Roman tamanho 12 e alinhado justificado aos oito parágrafos. Então, vamos selecionar os parágrafos. Selecionei todos os parágrafos. Justificado. Fonte Times New Roman tamanho 12. Beleza. Aí. Formate cada um dos parágrafos como segue. Esse simbolozinho aqui é o símbolo de parágrafo, tá bom? Então, o primeiro. Primeiro, deixar como está. Fonte Times New Roman tamanho 12 e alinhamento do parágrafo justificado. É o jeito que está esse nosso primeiro. Times 12 e alinhamento justificado. Beleza. Vamos para o segundo. Segundo. Fonte de cor vermelha, parágrafo com alinhamento centralizado. Vamos selecionar o nosso parágrafo inteiro. Fonte. Eu clico aqui na cor e vou mudar a cor para vermelho. E alinhamento centralizado. É isso que está pedindo. Está feito também. Terceiro. Fonte estilo negrito, parágrafo alinhado à direita. Então, vou selecionar o meu terceiro. Negrito e alinhado à direita. É isso aí. Está feito também. Quarto. Fonte Arial estilo itálico, tamanho 16, parágrafo alinhado à esquerda. Então, vamos selecionar o nosso quarto. Fonte Arial. Está aqui. Itálico. O izinho aqui. Na nossa sessão de fonte. Está lá. Tamanho 16. Está aqui. E parágrafo alinhado à esquerda. Então, está aqui. Parágrafo alinhado à esquerda. Está feito também. Quinto. Recuo esquerdo 4 centímetros. O que é esse recuo esquerdo? Pessoal, a gente tem duas formas de fazer isso. Eu tenho aqui em cima, na minha sessão de parágrafos, diminuir recuo e aumentar recuo. A gente está trabalhando com o recuo do lado esquerdo. Então, eu quero recuar este lado esquerdo aqui, 4 centímetros. Eu posso fazer isso usando estes botões, ou simplesmente puxando aqui a minha barra. E, ó, recuo à esquerda 4 centímetros. Eu coloquei aqui na régua até o 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui. E eu faço o meu recuo esquerdo 4 centímetros, que é o quinto item solicitado. Vamos para a frente. Recuo direito 2 centímetros, no meu sexto parágrafo. Selecionei o meu parágrafo. Eu vou vir aqui na minha régua. Ó, 2 centímetros, recuo direito. Ok? Mexi na régua. Pronto, recuo direito 2 centímetros. Sétimo. Recuo de primeira linha 2 centímetros. Então, eu vou selecionar o meu sétimo parágrafo aqui. Se eu quero trabalhar só com a primeira linha, pessoal, eu tenho aqui, na minha régua aqui em cima, dois... dois ponteirinhos. Vamos trabalhar, vamos chamar assim. Se eu mexer só no de cima, eu estou mexendo somente na primeira linha. Sempre que vocês tiverem dúvida, deixe o mouse em cima, porque ele já aparece, ó. Apareceu. Recuo da primeira linha, e recuo à esquerda como um todo. Tá ok? Então, lá, 2 centímetros, primeira linha, vai ficar assim. Vamos pra frente. Oitavo. Espaçamento de linhas 1.5. Vou selecionar o meu texto. E aqui também, na minha sessão de parágrafos, eu tenho um botãozinho chamado espaçamento de linha e parágrafos. Se vocês clicarem, vai aparecer as opções padrão, que é 1.15, 1.5, 2, 2.5 e 3. E eu posso fazer isso de maneira personalizada. Nesse caso, ele está pedindo 1.5, então já está padrão. eu clico nesse 1.5 e está aí. Espaçamento de linha 1.5. Nono. Divida-o em duas colunas com o espaçamento de linhas 2.0. Então, vamos fazer assim. O último. Selecionei. E eu quero mexer em duas colunas. Lembra que eu falei lá do layout? Então, eu estou trabalhando com o layout agora. E eu vou clicar aqui em colunas. e eu vou selecionar duas colunas. Está aí. Eu dividi o meu texto em duas colunas. E ele também pediu o espaçamento 2 centímetros. Então, eu volto lá na página inicial e eu coloco o espaçamento 2 centímetros. Está aí. Fizemos todos os parágrafos desse item aí. Tudo certinho. Então, veja lá como vai ficar esse arquivo. Esse arquivo está assim. Cada um dos parágrafos com a formatação solicitada. Vamos para a frente. Aplique o tamanho 20 ao título do texto. Então, a gente volta lá no título. O título é esse tarefa. E eu vou aplicar um tamanho 20. Está aí. Está feito. Item 12. Elabore a seguinte tabela conforme o modelo dado. Título da tabela negrito e itálico. Título das colunas negrito. Tabela com ajuste automático com largura ideal da coluna centralizada na página. Eu vou vir aqui no botão na abinha inserir, pessoal. E aí eu vou vir tabela. E eu tenho que selecionar quantas linhas e quantas colunas eu quero. Vamos olhar lá o exemplo. Eu tenho quantas linhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. E quantas colunas? Uma, duas, três. Então, é uma, seis. Porta, está aqui. Está aí a nossa, nossa tabela. Vamos colocar o título aqui que foi pedido. O título é bytes e seus múltiplos. Título da tabela negrito e itálico. E ele está pedindo uma tabela centralizada também. Vou centralizar tudo aqui. Beleza. Vamos colocar lá. Aí eu vou preencher essa tabela. Para agilizar, eu tenho uma tabela pronta aqui. Eu vou copiar ela, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou colar. Tabela pronta aí. Vou fazer igual está aqui, pessoal. Vocês vão ter que digitar. Isso aqui é uma imagem. Vocês vão ter que digitar essa tabela. Eu fiz isso aqui para agilizar. E o último item. Digita e formata essa tabela. Fonte Arial 14, negrito. Tem mais uma tabela. E vocês também vão juntar essa tabela. E vão colocar aqui na atividade. Exemplos de periféricos de entrada, saída e entrada e saída. O interessante aqui é que vocês podem perceber que nessa tabela eu tenho aqui uma linha que está em cima de toda a tabela. Como que funciona isso? Isso é um mesclar. Por exemplo, eu quero mesclar todas essas colunas aqui. Somente essa linha que fique uma linha contínua. Então eu posso vir aqui. Em layout da tabela. E clicar no botãozinho, mesclar células. E aí ele mescla essas células. E vai ficar desse jeito que a gente quer. Uma linha só. Em cima da coluna. Deixa eu desfazer. Ctrl Z para desfazer, né? Isso aqui foi feito dessa forma. Então, ok, pessoal. Feito isso. Vai ficar mais ou menos assim a tarefa de vocês. Vocês salvam esse arquivo. E mandam aqui nessa atividade no ambiente virtual de aprendizagem. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto